Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se ela não quer, eu vou pro cabaré Hoje é a noite toda, vai! Vem cámaré esta noite Vem cámaré esta noite Eu sou o que! Vem cámaré! Vem cámaré! Vem cámaré esta noite Ó os neimos! Isso, isso, na platinos tem cabaré hoje Um, dois, dois, na casa vinte, no pro nas bar, no pé nas drinks, nefertiti Se a novinha não me quer, vou pro cabaré Se ela não me quer, vou pro cabaré Hoje, 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 vem cabaré essa noite Ai, toma, toma, vem cabaré essa noite Vem, 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 vem cabaré essa noite Vem, vem, vem cabaré essa noite Vem braça, vem braça, vem braça Tem que cabaré essa noite Tem que cabaré essa noite Música nova Música nova Música nova, viaje na onda aí, ó É o canalha, cruza, gravações Não vou badalar o lance da gente Calado, venço, calado, venço Não vou badalar o lance da gente Calado, venço, vai, vai, vai Tô pra caladinha, tô pra caladinha Tô pra caladinha, tô pra caladinha Tô pra caladinha, tô pra caladinha Toma, 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 toma Toma, 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 caladinha Toma, toma, caladinha Toma, toma, caladinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma caladinha Isso Não sei de mim o vida Não sei de mim o amor Não sei de mim o vida Não sei de mim o amor Não sei de mim o vida Não sei de mim o mais gostoso, amor Não sei de mim Isso, música nova Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Calado, vence Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Calado, vence Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, caladinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Tô sigilinho, vida Tô sigilinho, vida Sigilinho, sigilinho Vem desse gilinho É IG, paredão, se une, paredão, soneca Paredão, chavasca, paredão, carreta, pitbull Alô, puta, vem atualizações, Vitor CDs, Gabriel CDs Sigilinho, sigilinho Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Tô uma caladinha, tô uma caladinha Tô uma caladinha, tô uma caladinha Arranhou minhas gostas quando eu passei com a minha tropa Crise no suporte e um bolso com várias notas Em voz de babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Ai preto, quem te pega? Ai preto, quem te come? Vai preto, vai preto, vai preto Eu só calado na tua pepec, tô gritando Vai amor Eu só calado na tua pepec, tô gritando Vai amor Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Presidão, suporte e o bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo, fala pra mim Ebra-se! 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 Eu vou botando e ela vai gemendo mais Vai botando, vai botando, vai botando Vai botando, vai botando, vai botando Até eu sou pagodão, amo meu pagodão Meu pagode é massa, galera do gueto Ré!